Fala usuários de Minox! Hoje eu trago pra vocês o vídeo de evoluções número 138. Se você é de casa e é um usuário de Minox e o cara não esquece, aperta aí no botão like pra dar aquela força, tá? E não esquece também que se você é de casa e quiser compartilhar o seu relato aqui no canal de dicas, é só entrar em contato e enviar, cara. Não importa com quanto tempo de tratamento você esteja, caso seja necessário você continue enviando atualizações nos próximos meses, tá? Sem enrolar mais, vamos para a nossa primeiríssima evolução que é a do Samuel Mucasp. Ele enviou seu relato com cerca de 1 ano, 3 meses e 10 dias de tratamento, utilizando o Minoxidil Kirkland duas vezes ao dia, 1 ml por aplicação. Antes de usar Minoxidil, ele disse que tinha apenas fios ralos e isolados, na ponta do queixo, nas costeletas e no bigode. Nas outras áreas não tinha nenhum fio. Em seguida, já com 3 meses de uso, ele enviou essas fotos onde, além dos fios que ele já tinha, que aparecem mais escuros, percebemos uma camada de fios novos, mais finos, vindos através de um Minoxidil, e que podiam ser vistos em praticamente todas as regiões de sua barba. Apesar dos resultados positivos, para 3 meses eu achei que evoluiu bem pouco. Sobre isso, ele comentou o seguinte... Na minha visão, o que pode ter acontecido, é que nos 3 primeiros meses, eu não era tão disciplinado. Porque eu não acreditava muito que ia dar certo. Até eu vi os teus vídeos lá no YouTube e falava, pô, vou experimentar. Mas passava uma semana, duas semanas, não dava nada, eu ia só passando. Mas eu não acreditava muito. Até que um dia, a minha esposa, ela foi ver minha barba e viu, caramba, tô com uns fiozinhos novos. Então, a partir do terceiro mês, que eu vi que tava dando resultado, que me deu um gás, pra poder realmente ser disciplinado e passar duas vezes ao dia sem errar. Aí eu realmente acho que fluiu por causa disso. Temos então essas fotos aí, com 3 meses e 16 dias, os fios apenas apareceram um pouco maiores. Nessa, com 4 meses e 10 dias, reparem que a linha que percorre sua mandíbula já seguia preenchida de fios, conectando os fios do queixo com a costelita. Com 5 meses e 18 dias, os fios já começaram a ganhar mais destaque e influenciar no preenchimento de sua barba. Com 6 meses e 18 dias, sua lateral já aparece mais definida e as diferenças em sua barba já tinham influenciado em sua aparência. Com 7 meses e 17 dias, notamos sua barba muito bem preenchida, muitos fios novos já estavam em um nível bem similar aos fios que ele já tinha. E reparamos também em muitos fios finos ainda, principalmente nessa região dos conectores. Agora temos essa foto aí, com 8 meses e 13 dias de tratamento. Com 10 meses e 7 dias, sua barba parece bem aparada, notamos uma boa densidade de fios. Agora com 10 meses e 26 dias de tratamento. Agora temos essas com 1 ano e alguns dias de uso. Nessa foto que mostra seu rosto de frente, vemos bem a diferença que a barba tinha trazido para o seu visual. Temos também essas com 1 ano, 2 meses e 26 dias de tratamento. Percebemos sua barba muito preenchida e os fios estavam com uma aparência muito boa. Ele seguiu utilizando Minoxidil por mais uns 15 dias e então fez a suspensão. Após cerca de 10 meses sem usar Minoxidil, temos essas fotos aí que representam seu nível de barba atual. Sua barba seguiu muito bem preenchida e pareceu ter ficado ainda melhor após a finalização do tratamento. Essas fotos representam o nível recente de sua barba. Organizando a evolução do Samuel, temos aí sua foto de antes, com 3 meses de uso, com 5 meses e 18 dias, com 7 meses e 17 dias, com 8 meses e 13 dias, com 10 meses e 7 dias, com 1 ano e alguns dias de tratamento, com 1 ano, 2 meses e 26 dias. Ele seguiu utilizando por mais uns 15 dias e então fez a suspensão. Após cerca de 10 meses sem usar Minoxidil, temos essa foto aí que representa o seu nível de barba atual. Temos aí um excelente resultado com Minoxidil. Antes do uso, ele tinha fios apenas em regiões isoladas de sua barba, que não se conectavam e mal se destacavam. Como vimos, ele demorou um pouco para notar os primeiros resultados, mas felizmente, após o terceiro mês, sua barba seguiu evoluindo muito bem. As regiões foram se conectando, os fios foram engrossando e ele chegou em um nível de barba bem positivo, que hoje é destaque em seu visual. Em relação ao resultado, eu achei bem satisfatório, porque eu não tenho predisposição a ter barba, não tenho ninguém na família mais próximo que tenha barba, nem pai, nem tio, nem irmão, nem primo. No máximo, um bigodinho ali, então eu já achava que eu nunca teria barba, ainda mais a barba fechar. Ela não é tão robusta, mas ela fechou, então, pô, tô muito feliz e vai dar uma aparência totalmente diferente. Então, me surpreendi muito com o produto, que eu achava que não daria resultado e deu no que deu, né? Resumindo, tô muito feliz com esses resultados. Após suspender o uso do Minoxidil, ele disse que sua barba seguiu evoluindo e percebeu melhoras no engrossamento. Além do Minoxidil, ele utilizou o Dermahuller algumas poucas vezes, costumava também aplicar após o banho quente. E sobre efeitos colaterais, ele citou apenas o clássico ressecamento. Essa foi a evolução do Samuel, meu querido, parabéns pelos resultados e muito obrigado por ter compartilhado aqui no canal. Nossa próxima evolução é a do Igor, ele tem 21 anos e enviou seu relato com 1 ano, 5 meses e 26 dias de tratamento, utilizando o Minoxidil Pant. Antes de utilizar Minoxidil, vemos pouquíssimos fios em sua barba, mas voltados a essa região da costeleta e alguns no queixo, mas bem finos. Ele disse que alguns eram tão finos que só dava pra ver com o auxílio de alguma luz. Agora temos essa com 15 dias, praticamente nenhuma diferença ainda. Com um mês de uso, já era possível ver as primeiras diferenças e reparamos em muitos fios finos em sua lateral. Agora temos essa desde o seu segundo mês de uso, onde percebemos um leve escurecimento dos fios. No terceiro mês, notamos que sua lateral já estava ficando mais definida, inclusive um alinhamento já tinha sido feito. Vemos também alguns fios bem fininhos no bigode. No quarto mês, notamos muitos fios em sua barba, porém em diferentes tamanhos. Cerca de uma semana antes de tirar essa foto, ele disse que raspou as laterais no pente zero. Até então, ele vinha utilizando certinho todo dia, duas vezes ao dia, segundo ele, sem errar um dia sequer. Porém, após o quarto mês, ele disse que começou a utilizar somente uma vez ao dia e tinha dias que nem utilizava. Ou seja, ele deu continuidade ao tratamento de um modo desregrado. Com seis meses e cinco dias de tratamento, temos aí essas fotos. Su barba seguiu evoluindo e se encontrava em um nível superior em relação às fotos do quarto mês. Mas ainda era possível ver que muitos fios ainda estavam bem finos. Agora, um grande salto depois, temos essas fotos aí com um ano, cinco meses e vinte e seis dias de tratamento, que é justamente como se encontra a sua barba atualmente. Vemos que ela seguiu evoluindo bem, os fios de sua lateral se encontram mais grossos e destacados. Organizando a evolução do Igor, temos aí sua foto de antes, com um mês de uso, com dois meses, com três meses, com quatro meses, com seis meses e cinco dias, e por fim, com um ano, cinco meses e vinte e seis dias de uso, que representa o nível atual de sua barba. Temos aí uma evolução bem positiva de um usuário que iniciou praticamente zerado de fios. E ao longo do tratamento, ele conseguiu uma boa quantidade. Notamos que na região do bigode ele tem um pouco de dificuldade. Seus resultados foram mais notórios nas laterais, onde ele conseguiu um bom nível de preenchimento e destaque. Até agora, curti bastante a minha evolução. Fiz certinho durante os primeiros quatro meses ali. Vi muita evolução. Se eu tivesse continuado durante um ano certinho, acredito que ia estar bem melhor agora. Mas enfim, vou continuar passando porque eu quero melhorar o bigode ali e algumas falhas que eu tenho. Quero engrossar o bigode. Mas é isso. E lembrando que até o quarto mês ele utilizou duas vezes ao dia, sem falhar nem um dia sequer. Mas a partir disso, ele seguiu utilizando apenas uma vez ao dia e ainda de modo desregrado. Inclusive, apesar do seu tratamento ser de um ano, cinco meses e vinte e seis dias, ele diz que desse período, cerca de dois meses e meio foram de dias que ele não usou minoxidil. Isso é bastante tempo. É provável que sua barba estivesse em um nível ainda melhor se ele tivesse seguido o uso regrado. Sabemos que disciplina é importante no tratamento com minoxidil. Especificamente pra ele, que iniciou praticamente sem fios, disciplina torna-se algo crucial. Bom, no primeiro mês de tratamento, ele utilizou o método da toalha quente e sobrefeitos colaterais, ele disse que teve ressecamento durante todo o tratamento e teve também coceira, ali por volta das duas primeiras semanas de uso. Essa foi a evolução do Igor, meu querido. Parabéns pelos resultados e muito obrigado por ter compartilhado aqui no canal. Nossa próxima evolução é a do Wagner Brasil, ele tem trinta e dois anos e enviou seu relato com dez meses de tratamento, utilizando minoxidil Kirkland duas vezes por dia, um ml por aplicação, tá? Antes de utilizar minoxidil, ele já tinha bigode e cavanhaque muito bem destacados, na lateral vemos muitos fios também, porém mais finos e espaçados, trazendo uma aparência de barba rala. Temos agora essa foto aí com três meses de tratamento, a partir dessa imagem eu não consigo notar diferenças, mas ele ressaltou que percebeu os primeiros resultados a partir do terceiro mês. Agora temos essa foto aí com quatro meses de tratamento, com cinco meses, vemos sua barba em um tamanho maior, agora as diferenças ficaram mais evidentes, vemos que, de fato, sua lateral já tinha obtido mudanças no preenchimento e atingiu um nível bem similar ao do bigode e cavanhaque. Temos agora essa foto aí com cinco meses de tratamento, no sexto mês ele enviou essas fotos, evidenciando essa região dos conectores de sua barba e disse que agora é que tinham começado a aparecer fios nessa região. Temos agora essas fotos aí com seis meses e dez dias de uso, onde sua barba aparece muito bem destacada. Agora temos essas com seis meses e vinte e seis dias, ele disse que já tinha iniciado o processo do desmame, tá? Com sete meses e quinze dias temos essa foto aí, ele seguia com o desmame, especificamente nesse período, utilizando dia sim, dia não. Temos agora essas fotos aí do seu oitavo mês de tratamento, ele usou o minoxidil até chegar nos dez meses e então fez a suspensão do minoxidil. Após cerca de quatro semanas sem utilizar, temos essas fotos aí que representam o nível atual de sua barba. Ele disse que após a suspensão, não percebeu diferenças, ela seguiu do mesmo jeito, tá? Organizando as fotos do Wagner, temos aí sua foto de antes, com três meses de uso, com cinco meses, com seis meses e vinte e três dias, com oito meses, ele seguiu usando o minoxidil até os dez meses e então fez a suspensão. Já faz uns quatro meses que ele está sem usar minoxidil e temos então essa foto aí que representa o nível atual dos seus resultados, tá? Sua evolução foi realmente bem satisfatória, ele conseguiu melhorar as laterais de sua barba que no início já tinha bastante fios, mas eram bem finos e espaçados, evidenciando uma diferença clara entre as regiões. Ao longo do tratamento, suas laterais praticamente igualaram ao nível do bigode e cavanhaque e hoje sua barba se encontra muito bem preenchida e destacada em seu rosto. A minha evolução eu achei muito positiva, até porque eu duvidava muito que o minoxidil iria fazer crescer barba realmente e eu me surpreendi bastante, até porque minha barba, ela foi até além do que eu queria. E para quem está usando o minoxidil e está desanimado, eu indico não desanimar, cara, porque realmente vale a pena, vale a pena persistir, entendeu? Eu usei dez meses só, pode ser que eu volte a usar um pouco mais, talvez até para subir um pouco as linhas, mas eu indico não desistir para quem está iniciando, porque vale muito a pena. Ele ainda ressaltou que nunca usou pigmentação na barba, ela é assim mesmo, bem escurecida. Ele utilizou toalha quente, derma ruler e multivitamínico durante o uso. E sobre efeitos colaterais, ele citou ressecamento de escamação, crescimento de pelos indesejados, engrossamento dos pelos do nariz e dor de cabeça. Então essa foi a evolução do Wagner Brasil, meu querido, parabéns pelos resultados e muito obrigado por ter compartilhado aqui no canal, tá? Com a evolução do Wagner, nós finalizamos mais um vídeo de evoluções com o minoxidil. Se você aí de casa curte esse tipo de conteúdo, cara, não esquece de apertar no botão like para dar aquela força e deixe também um comentário sobre o que você achou das evoluções do vídeo, pode ser também sobre como anda a sua evolução, alguma pergunta, questionamento, comenta aí embaixo que eu estou sempre lendo os comentários e tenha certeza que eu vou ler o seu, tá? Se estiver ao meu alcance, eu respondo. Por fim, se você ainda não é inscrito aqui no canal de dicas, meu querido, aperta aí no botãozinho inscrever-se e junte-se ao canal de dicas, que é o seu canal de minoxidil. E aí 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 E aí